No Bande Cidade de hoje, carnaval violento nas estradas. Sete pessoas morreram em acidentes no fim de semana. E ainda depois dos protestos contra o assassinato de mais um taxista na capital, a polícia anuncia novas medidas de segurança. Tem também a folia pelo estado. Na Serra Sul e no Norte, destaque para os blocos de rua. Em Joaçaba e Florianópolis, a alegria contagiante dos desfiles das escolas de samba. Às 10h para 7h da noite, eu espero você. E aí